Oi gente, nesse vídeo eu vou fazer substrato de suculentas. A primeira coisa que eu vou usar é terra vegetal. Essa é uma terra vegetal que eu comprei faz um tempo. Eu nunca tinha comprado dela antes. Ela tá meio úmida porque tá bem frio aqui ultimamente. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é desmanchar esses torrões de terra que tá pelo meio. Pra mim poder começar a adicionar os componentes que eu vou colocar nesse substrato. Essa terra vegetal, eu comprei ela no garden. Ela não é adubada, mas algumas pessoas costumam colocar ou humus de minhoca ou esterco de gado. Mas eu não uso. E ano passado eu usava qualquer terra pra fazer substrato. Até que eu tive muito problema com nematóide. Tanto da terra que eu usei, quanto da areia. Então agora eu prefiro comprar terra vegetal assim. Nunca mais tive problema com nematóide por aqui. E eu particularmente, eu amo fazer substrato assim em casa. substrato pra suculentas, pra cactos, pra orquídea também, rosa deserto e substratos no geral. Eles são bem mais caros do que se você for comprar os complementos que você usaria no substrato e fazer em casa. E eu acho que rende bem mais. A segunda coisa que eu vou adicionar nesse substrato é carvão triturado. Já tem aqui vídeo de quando eu triturei esse balde de carvão e eu acho que eu vou usar ele todo. Carvão é um item indispensável do meu substrato desde que comecei a usar. Então eu coloco ali quase que metade da quantidade de terra que eu usar. Eu coloco quase metade de carvão. Se duvidar, eu coloco metade e metade. Carvão ajuda demais. Principalmente com os fungos. Diminuiu bastante depois que eu passei a adicionar carvão no substrato. Dá pra perceber que ficou ali uns pedacinhos maiores de carvão. Mas eu gosto de pedaços maiores. Ajuda a deixar o substrato mais soltinho. Eu sempre falo aqui que não tem uma receita certa de substrato. Substrato vai muito do que você pode comprar ou do que você tem em casa. Do que dá certo pra você ou do que não dá certo pra você. Então eu já mudei muito a receita do meu substrato. Vira e mexe eu tô testando uma coisa ou outra nova. E no geral esse aqui já daria um bom substrato. Só terra vegetal e bastante carvão. Já usei muito substrato assim. Como eu tenho outros complementos aqui, eu vou adicionar, como por exemplo, a vermiculita, a palha de arroz carbonizado e a perlita, que eu tenho aqui um restinho. Mas isso não é uma regra também. Tem muita gente que tem suculentas lindas com terra do próprio quintal ou com terra com areia. Então isso varia demais. Uma coisa que influencia demais também é o clima. Aqui na minha cidade ultimamente tá no inverno. Então os dias tão bem frios, bem úmidos. Então tem que ser um substrato bem drenável, que seque bem rápido pras plantas não apodrecerem. Diferente de se eu ainda estivesse morando lá no Nordeste, que teria que ser um substrato que ele retesse mais a umidade, porque ela é muito quente e as suculentas desidratariam com mais facilidade. Próxima coisa que eu vou adicionar aqui é a vermiculita. Essa vermiculita que eu comprei, ela é vermiculita grossa. Eu achei ela muito bonita. Parece ouro, assim, você olhando. Ela tem um dourado muito bonito. Eu já tinha comprado da vermiculita fina no Garden, que também é onde eu comprei as minhas coisas. Mas ela não tinha esse brilho que essa tem. E tanto a vermiculita quanto a perlita, que eu também vou usar nesse substrato, elas servem pra melhorar a eração do substrato. Pra deixar o substrato mais levinho, mais fofinho. A diferença entre as duas é que a vermiculita, ela absorve um pouco da água, então ela deixa o substrato um pouco mais úmido. E a perlita, ela não absorve água nenhuma. E eu gosto de misturá-las duas. Geralmente eu uso mais perlita do que vermiculita. Mas não tendo as duas, o carvão também cumpre bem essa função. Então, eu tô aqui mexendo, mexendo, mexendo. Pra fazer substrato, assim, geralmente eu misturo no chão. Eu coloco um plástico no chão e misturo tudo em cima. Mas dessa vez eu fiz aqui nesse carrinho de mão aqui, com essa colher de pedreiro. E ajudou a misturar melhor. Mas sempre fica uns cantinhos ali, que não fica tão misturado. Então, haja braço. Mas no final vale a pena. Mas no final vale a pena. Como aqui vocês já podem ver, já tá um substrato bem levinho, bem aerado. Que você aperta e ele não fica compactado, mesmo estando úmido. E eu ainda coloquei ali um restinho de vermiculita. Acabei com a minha palha de arroz, com a minha vermiculita, com a minha perlita. Mas deu bastante substrato. Vou precisar aí ficar bastante tempo sem fazer mais. E aqui já tá o substrato pronto. Bem fofinho, bem levinho. Agora eu só vou armazenar ele. Quando você tem armazeno, eu gosto de colocar ele no balde e deixar tampadinho. E como já tá pronto, quando eu precisar replantar alguma suculenta, é só eu ir lá no balde pegar. Então, por mais que agora no inverno não esteja fazendo tantos replantos, que nem na primavera, no verão. É sempre bom ter ali substrato guardado de emergência. Porque às vezes pode acontecer algum imprevisto com alguma suculenta. E é bem mais prático já ter substrato ali pronto. Eu não gosto de fazer pouquinho, pouquinho substrato. Eu gosto logo de preparar muita quantidade. E como eu falei, existem diversos componentes. Existem diversas coisas diferentes. Você pode testar no substrato. Eu sou louca pra testar a Carolina Soil. Dizem que é muito bom, mas ele também sai muito caro. Com o dinheiro que eu compraria um saco de substrato de Carolina Soil, eu faço muitos e muitos litros de substrato com os componentes que eu compro. Mas existem muitas outras opções. Essas componentes como esterco, esterco, humus de minhoca, tufa, bocache, torta de mamona. Até areia mesmo. Já vi no garden que eu compro as coisas, já vi vendendo saquinhos de areia esterilizada. Então é bem mais seguro do que eu sair usando qualquer areia como eu usei ano passado. Então o meu substrato ali já mudou muito e ainda pode mudar muito daqui pra frente. E é normal isso acontecer, o que não pode acontecer é um substrato não dar certo e você continuar usando ele. Como o da Biomix Folhas e Folhagens, que dá certo pra muita gente, mas pra mim não deu certo. As minhas suculentas não gostaram muito dele puro. Mas eu acabei misturando ali com fibra de coco e com muito carvão. E deu certo no final das contas. Então essa aqui foi a quantidade de substrato que rendeu. Aqui é um balde de 18 litros, que eu sempre coloco porque ele tem tampa. Então o substrato fica ali fechadinho até eu precisar usar ele. Ainda sobrou esse baldinho aqui quase meio. Dá pra mim plantar ali uns 2, 3 vasinhos número 11 tranquilamente. Mas nessa época eu tô evitando replantar muitas suculentas por causa do clima. Mas tem algumas exceções como os aeônios, que vai ter vídeo em breve aqui mudando o substrato deles. Me conta aqui nos comentários se teve algum componente que você já usou no seu substrato. Ou algum substrato que você já usou e não gostou. Deixa aqui seu like, se inscreva no canal se você não foi inscrito ainda. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho